E cá estamos nós no Turférico de Lisboa Eu e o meu companheiro Kevin Filho de muitas aventuras malucas deste pai Vamos iniciar o percurso Não sei quando Basta a gama daquele lado E um Kevin aqui alucinante À espera de ver que isto está a bandear muito Vão ver aqui as cadeiras Estão vendo perfeitamente seguro Ainda tem que acabar muito bem de fugirmos Se for a coisa Acabem ainda Relaxar A porta está aberta para podermos fugir Quando quisermos ir lá de cima A porta não fecha para vocês não vão-te para lá Não tenham medo que a gente estamos... Está-se a fechar e agora? Não tem a música de fundo não Vai começar a arrancar com o turco Vamos ver o que é que passa para cá Está a acelerar Agora é que vai ser elas Ui Baneia tanto isto Isto é mais o que é que é que temos dentro da água Na forma alta estão-a-ver? O que é que temos dentro da água? Para debaixo desta gama Ainda tem aquela parte ali. A primeira ainda. Ainda não estamos a procurar bem disso. Ah, tu estás a ver ao contrário, tem que alguém para este lado que é para ver melhor também. Ah, sem outra coisa, dada de costas. Vou botar uma jebra, antes de estar assim, filmar. Põe o meio de uma música em fundo. Ele é aqui quase pelo menos para a turma. É para seguir, não é que é bem, senão não mete medo. É, é o duplo da experiência. É, é o duplo da experiência. É, mas aí eu não posso me expostar no erro para o outro. Não é, não basta ir lá a frente que eu vou aqui atrás. Tenho uma distância, acelerado. Tenho uma distância direto. Estão por nós aqui. Nossas aventuras. Algumas aventuras. É, com este parque. É para baixo. Tem. Um, não é? Um, não é. Está passando e fim de dentro. Um, está no cabelo. Então, o escenário tem a frente da frente. Bom, se o escenário tem a frente da frente. Amo, a rua? Um, eu vou ter saindo aí. Um, eu vou ter saindo aí. Um, eu vou ter saindo aí. Um, eu vou ter saindo aí, dentro. Uh, eu vou ter saindo aí. Música 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 Vamos lá, vamos lá. E aí, cê dá-l se vê. Dá-l se enzalto. Faz aqui uma volta. Tá ok, pôs-me escutando aqui. Não é que tá com a coidinha disso. Tá com esta parte aqui? É. É, vim fazer uma live. É um monte de espadinho assim. É muito triste. Onde está? É uma palavra para o quê? O que é? É um português. Olha! Vamos lá. 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 Vamos lá.